Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Este século já afastou muitos de vocês da Bíblia. Já conseguiu o objetivo. O presente século quer afastar você da Bíblia e do Deus da Bíblia. A Bíblia é nossa única referência. E Satanás quer tirar essa referência de nós. Satanás quer tirar sua referência da Bíblia. Está aí? Eu cometi fornicação. Você se arrependeu? Eu acho que sim, não sei. Quer dizer, ou voltamos ao Deus da Bíblia, ou pereceremos no abismo da iniquidade. A influência do presente século. O termo secular. Eu quero explicar o que significa isso. Se refere à ausência de qualquer vínculo com a autoridade de Deus ou de crer em Deus. É isso que esse presente século quer fazer. Tirar qualquer vínculo nosso com a autoridade de Deus ou a crença em Deus. Por isso se chama iniquidade. Iniquidade quer dizer sem lei. Não tem mais autoridade. E hoje existe um processo, um andamento que é assustador. Se chama secularização. Toda essa revolução sexual e ideologia de gêneros é tudo fruto de décadas de secularização constante. E resultou no que deu hoje. O que tem hoje, os irmãos já falaram. Não havia assim, de repente. É fruto de algo que vem sucedendo já há décadas. A secularização é um processo sociológico pelo qual as sociedades, à medida em que se tornam mais modernas, também se tornam sem Deus. E na era pré-moderna, algumas décadas atrás, era quase impossível não crer. No século XIX, começo do século XX, o evangelho se espalhou por todo o mundo. As leis eram redigidas, baseadas na Bíblia. A questão do pecado era bem evidente. O homossexualismo era um tabu. Não podia nem tocar no assunto. Todos os países e suas leis eram de acordo com a Bíblia. A legislação seguia a Bíblia. Então era quase impossível não crer. Por isso que o evangelho se espalhou forte. Na China, na África, em tantos países. E aqui também na América do Sul. Na era moderna, já se tornou possível não crer. E na era pós-moderna que é hoje, é quase impossível crer. Quase ninguém mais crer. Você vai ver que na Europa, especialmente nos países do primeiríssimo mundo, que são os países escandinavos, uma geração inteira está alheia ao evangelho. Eles nem sabem quem é Jesus Cristo. Não tem mais igreja nesses países. É totalmente secularizado. Esse é o processo que está acontecendo. E vai acontecer em muitos países. E a secularização não trata de rejeitar a religião. Eles não são contra a religião. Eles querem várias religiões, todas no mesmo nível, para substituir o Deus da Bíblia. Mas eles rejeitam crer em um Deus pessoal. Eles não querem esse negócio, que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que morreu por mim. Um Deus que cuida de mim. Irmãos queridos, você crê em um Deus que morreu por você? Amém! A Bíblia fala em Atos 20, que Deus nos comprou com o Seu próprio sangue. Ele levou o Seu Filho para morrer no meu lugar. Eu quero ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu não estou nem aí para essas filosofias. O meu Deus é pessoal. Ele é meu Deus. Amém! Ele é o teu Deus também? Amém! Amém! Então eles rejeitam qualquer Deus pessoal e rejeitam um Deus que tem autoridade e exerce autoridade. Eles não querem nada de autoridade. Então hoje, o mundo de hoje é um mundo sem autoridade. Cada um vive para si. Então, no relatório que o Serviço Secreto dos Estados Unidos emitiu, e a ONU também emitiu uns meses atrás, cada vez mais as autoridades dos países vão ter dificuldade de controlar a população. Então, a situação é bastante negra. É isso aí que está acontecendo. Vai acontecer mais e mais, em escala mundial. As rebeliões no mundo, os tumultos, as manifestações na rua, vai ser cada vez pior. E a secularização é a porta para a multiplicação da iniquidade. E a secularização substitui o que é divino. Substitui o Deus vivo da revelação divina pelas leis, olha só irmãos, pelas leis humanas, leis boas, humanas, pelos direitos humanos, que é o que está mais em voga hoje, só se fala hoje dos direitos humanos. Direitos humanos dos homossexuais, direitos humanos desse, daquele, das minorias e assim por diante. Pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento, etc, etc. Essa é a influência. Hoje o que está acontecendo é uma revolução de ideias. Uma revolução moral. Irmãos, isso aqui é que nem um furacão. Não é mais um ventinho que derruba uma árvore. É um furacão que depois que passa, um navio inteiro que estava no porto, agora está no meio de um quarteirão. São tsunamis. A sociedade inteira, irmãos, está em um caos. E é por isso, queridos irmãos, olhem só os frutos, os resultados desse tipo de revolução. Se fosse uma revolução boa, o mundo estaria bem melhor hoje. Não é verdade? Mas olha o resultado dessa revolução. O mundo está cada vez pior. Cada vez mais gente, cada vez mais jovem que se suicidam. E eu oro ao Senhor e me dói o coração de ver que mesmo na vida da igreja, tem vários jovens que se suicidaram. Acho que vocês conhecem alguns. Isso aqui está entrando forte, irmãos. Nós precisamos levantar uma parede na igreja. Um muro de proteção. É uma revolução que transforma toda a estrutura moral dos valores da vida. Está havendo uma redefinição dos conceitos de relacionamentos, de vida, do amor, da liberdade, do que é o certo e o errado. Não tem mais nenhum certo e o errado. Irmãos, no jardim do Éden tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então os homens, o que faziam? Eles rejeitavam a árvore da vida e comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, sabe o que está acontecendo? Estão rejeitando também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não querem mais nenhuma árvore. Não tem mais o bem e o mal, o certo e o errado. O mundo está em uma situação realmente terrível. O que está havendo hoje? Na última linha fala, é a torre de Babel do século XXI. Não é mais uma torre de Babel física. É a torre de Babel que está dentro da cabeça das pessoas. Uma confusão. Qual que é a solução? A solução, queridos irmãos. A solução é o exemplo que José deu para nós na vida dele. O que guardou José? O que manteve José vivo todos aqueles anos? É o amor que ele tinha pelo pai dele. É a intimidade que ele tinha com o pai dele. Número dois, é o sonho que ele tinha. Isso manteve José vivo. Vocês se lembram? Em Gênesis 45, 3. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Qual é a primeira frase que saiu da sua boca? Vive ainda meu pai. Meu pai está vivo ainda? Qual é o seu relacionamento com o nosso pai? Você ama o seu papai? Você ama o seu painho? Esse relacionamento, essa intimidade com Deus é o que vai manter você vivo. Eu amo o meu pai. Ele cuida de mim. Ele deu a vida dele para mim. O que hoje um jovem precisa, e nós sentimos, os cooperadores sentem, e está faltando bastante, é mais profundidade no relacionamento dos jovens com Deus. Falta raízes, muito tronco, muitos galhos, falta raiz. Eu já falei isso aqui nas conferências de jovens. Mas recentemente aconteceu de novo, nos últimos temporais que aconteceram em São Paulo, também centenas de árvores foram derrubadas mais uma vez. Tronco e galhos bonitos, mas faltava raiz. Jovens, só Deus sabe quanta raiz você tem. Você precisa de profundidade no seu relacionamento com Deus. Eu já falei isso aqui no seu relacionamento com Deus.